A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Só damos valor quando é tarde demais. Tarde demais. Os vossos aplausos para o David Antunes e também para o Berg. Muito obrigado. David Antunes. E resta-nos agradecer à Junta de Freguesia de Samora Correia, que organiza este evento. Também a todos aqueles que colaboraram para que este espetáculo decorresse. A todos os que participaram, a todos os músicos, a todos os cantores, a todos os bailarinos que também aqui participaram. Também aos técnicos, ao Vítor Silva. Também aos outros elementos do Centro Cultural de Samora Correia, à Idelet e à Célia. A todas as pessoas que estiveram nos bastidores, em especial à Ana Casquinha, à Guida Barroca e também à Rita Casquinha. Também ao Zé Morto. E em especial a vocês que estiveram aí. Já sabem, no próximo dia 13 há a Gala do Foral e depois no dia seguinte o cicloturismo. São assim as comemorações do Foral de Samora Correia. Obrigado por terem vindo e até a próxima. A todos um grande bem-haja e até para o ano. Obrigado.